Música Boa finta no Jackson com Alcaia, entregou pro Cajá, o Elton tá pedindo O Cajá não deu passe nem pro Tomás, nem pro Jefferson Pacheco desarmou, olha que bela enfiada de novo O Misael tá livre pelo meio, o Pacheco fez o cruzamento A volta pro Clayson, vai embora Clayson Aqui atrás pro Pacheco, olhou pra área, vem cruzamento, desvio de cabine Alcaia Pacheco Vai levantar essa bola pra área, fez o levantamento, a bola sobrou pro Christian Tá lá o Misael brigando pela bola Pacheco Bom passe pra Christian Devolução no fundo pro Pacheco Chegada perigosa, cruzamento pra trás Josimar estica a perna, adianta muito Sobra do Christian, Pacheco Misael, Christian bateu Vem pro ataque a equipe do Linense Diego colocou na frente Perdeu na dividida ali pro Pacheco Jogada normal Já fez o seu gol, mas tava impedido Tem de novo o Botafogo Diogo Campos, cruzamento pra área Chega pra afastar de qualquer jeito Ali põe a bola pra fora Birubiru Girou, ganhou, cruzamento por baixo Passou pelo Wellington Vem atrás dela o Tomás Simplificou ali batendo na bola Pacheco, arremesso lateral Escapou legal ali o Augusto Ramos Parte com ela, faz o toque na esquerda Chega o time do Botafogo Vitor não recupera com o Pacheco Pacheco tenta o bote ali pra cima do Diego Tomou na boa Ataque a equipe do Botafogo Wesley Finalzinho do jogo Tem a chance o Botafogo Isaac Ajeitou pro Diogo Campos Perdeu, vai terminar o jogo Misael faz a finta Misael tá louco pra descolar uma falta Vitor não marcou Tira Pacheco Nada, fica no Birubiru Boa bola aqui pro Tomás Enfrentar a marcação do Pacheco Vai passando o Jefferson O toque foi pra ele Preciso ali, perfeito Toquinho do Pacheco Ele já tocou na bola ali pro Gilzinho Abertura do lado esquerdo pro Igor Tenta o passe Houve o corte do Pacheco Tenta o passe Tenta o passe Lava Tenta o passe Tenta o passe E aí Saída do Naylor Tá tudo beleza com o Francis 29 minutos Recebe Misael Passou pra jogar o Pacheco Recebeu, trabalha com Misael Misael no Pacheco Chega pra dividir em cima dele o Samuel Recuperação do time do Ituano Pacheco Sobra do Nando Perdeu, vem o Ituano de novo Ronaldo, Pacheco No meio o Valfrido Tem o Ronaldo, tem na frente o Misael Toque pro Misael, pro Ronaldo Dá mela bem o Ituano Esse é o Christian, pé esquerdo Defendeu o gol O time do Ituano Esse é o Pacheco Aqui no meio Clayson parte com ela, derrubado Sai jogando a ponte Renato Cajá O Anderson Balançou, levou no fundo Toquezinho esperto ali Preciso do Pacheco Rodrigo Andrade completa Zé Roberto tenta ficar com a sobra Parte o pra cima do marcador Melhor para o Pacheco Biro Biro Corta a luz Inteligentíssimo pro Rodinei Passou no corredor Wellington se mexe A bola é pra dentro Na marca do pênalti Tirou o Pacheco E o jogo termina Serginho Faz a passagem o Igor Toque pra ele Chega na cobertura ali O Pacheco só cerca A bola sai Durch o 들고 Detágua A bola sai Chega na cobertura ali A bola sai Chega na cobertura ali Ta-queco Bam Ha Yeah Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma